E nesse cenário muito bonito, estamos aqui na praça. Vamos contar um pouquinho para vocês do que aconteceu recentemente aqui em Portugal, que repercutiu em muitos lugares, em muitos países. Um episódio bem chato sobre um brasileiro. Talvez você tenha visto uma notícia ali por alto. E se talvez você não viu essa notícia, a gente vai colocar um trechinho bem pequenininho no vídeo para vocês darem uma olhada. Dá uma olhada aí. Um cidadão brasileiro que estava retido no aeroporto de Lisboa porque a ser deportado conseguiu fugir para o telhado e obrigou a que a PSP fechasse a zona. Trata-se de um cidadão brasileiro que iria ser deportado para Belo Horizonte a pedido das autoridades portuguesas. Ao que se sabe, estava retido num espaço equiparado a centro de instalação temporária do aeroporto e queria ficar em Portugal. No entanto, não conseguindo essa autorização, terá fugido através de um telhado falso pelas 11 horas da manhã para o telhado do aeroporto. Bom, como você pode ver, o transtorno foi bem grande no aeroporto de Lisboa, que é o mais importante do país. Recebe milhares de brasileiros todos os dias. A gente teve uma comoção das autoridades, uma confusão, teve aglomeração de curiosos, enfim. Por que a gente está trazendo esse assunto, que inclusive já faz alguns dias que aconteceu? Será que ele ainda é relevante? O que a gente tem a aprender com isso? E por mais que essa situação seja até muito rotineira das pessoas tomarem um não, talvez a gente não perceba isso, porque nem todo mundo faz uma loucura desse nível e nem vira notícia. Mas tem muita gente colocando a vida à mercê da sorte e vindo sem a menor credibilidade para imigrar. Não tem planejamento nem financeiro. Está vindo na sorte mesmo, seja o que Deus quiser, né? E aí, cara, isso está acontecendo demais. Isso está acontecendo demais. Tem muita gente tomando um não na imigração, porque a pessoa da autoridade, com certeza, faz um bom trabalho de cuidar para ver quem é que chega, quem é que sai e tem que ser controlado mesmo, porque senão o país afunda. E aquilo, né, pessoal? Tenha um planejamento emocional para mudar para um outro país. E isso vai te ajudar em qualquer área da sua vida. Mesmo que você não venha para outro país, inclusive. Sim, exatamente. A gente fala isso, mas planejamento emocional você tem que ter para qualquer coisa que você vai fazer. E deu para perceber ali naquele vídeo que o rapaz, ele ficou um pouco perturbado com o não que ele recebeu. Então, se você tem um planejamento emocional, que é muito importante, você vai saber levar aquilo. Você vai ficar chateado, normal, né? Você gastou para estar ali e tudo, mas você não vai cometer loucuras. Até porque foi o primeiro não da vida dele em outro país. Agora, tem muita gente que vai passar pela imigração e vai tomar todos os outros não aqui. E aí, meu amigo, você vai aguentar o baque? Entendeu? Às vezes você vai querer uma casa, você está precisando desesperadamente de um lugar para morar e vai tomar um não. Às vezes é um trabalho que você está louco para conseguir. Vai tomar muitos não. Exato. Vai distribuir muito currículo na sua vida. Vai procurar, vai conversar com muita gente. Vai tentar indicação, vai tentar conhecer alguém e vai tomar muito não na sua vida. Então, você tem que saber que a realidade aqui não é fácil do jeito que as pessoas acabam pregando no YouTube. Tem muito YouTuber que quer que você se prenda no vídeo e assista e fica te prometendo um paraíso. É, pregando um Portugal maravilhoso. Cor de rosa, que não existe, cara. Nenhum país é cor de rosa, gente. As pessoas, elas tentam colocar uma realidade doce para você, mas aqui, só quem está aqui trabalha e faz por onde e consegue com o próprio esforço, sabe o preço que tem. Então, você precisa saber disso, tá? Em Portugal, se prepare, você vai tomar muitos não. E se for imigrar para outro país, a teoria é a mesma, cara. Você vai precisar de um planejamento. Tem que ter estabilidade emocional, gente. 2024 já está andando. Se você tem a meta de sair do país, se você tem a meta de vir morar em outro lugar, cara, começa, entendeu? Se você ainda não começou, acelera, cara. Porque o país, a gente sabe que o Brasil está se complicando cada vez mais. Então, se o teu objetivo é sair daí, como dizem uns e outros, a saída para o Brasil pode ser o aeroporto. Então, pode ser que seja a tua grande chance, cara. Então, se prepare para isso. Conheça a realidade, tá? Por mais que você esteja em outro lugar. Tenta estudar um pouquinho sobre a realidade do país, sobre as dificuldades, para você não chegar aqui, tomar uma surpresa e explodir e perder o chão. E tenha um planejamento financeiro. Pelo amor de Deus, né? E esse é muito importante. Pelo amor de Deus, cara. Por favor, galera. A gente está vendo várias pessoas comentando que caíram em golpes em questão de arrendamento, que deu dinheiro e aí não ficou com a casa, saiu da casa ou não era aquela casa. Ou em questão de quanto tempo eu vou levar para arrumar um trabalho, quanto tempo eu vou levar para me manter com o dinheiro que eu trouxe. Então, todos esses planejamentos vão te ajudar até você conseguir ir se erguendo aos poucos aqui no país. É verdade. E um planejamento também que nem muitas pessoas falam, mas é a flexibilidade, cara. Tenha flexibilidade. Se prepare para ser mais flexível aqui no país, porque você pode vir com algumas ideias sobre olha, eu consigo trabalhar nisso, eu consigo me adaptar com aquilo ali e tal. Não, eu consigo morar mais longe, eu consigo morar... Cara, às vezes as coisas tomam um rumo diferente para você. E às vezes você vai ter duas opções, ou você, sabe, se mete ali e vai, aceita, ou teu futuro já está todo ameaçado e provavelmente você vai ter que voltar, sabe? Então, se prepare para ser flexível, para considerar ofertas de trabalho diferentes, coisas que você... Ah, mas eu nunca fiz isso. Tem muita gente que chega aqui e fala, tá, mas como é que eu vou trabalhar com isso? Eu nunca fiz, cara. Se você não for flexível aqui como imigrante... Eu acho que, assim, provavelmente muita gente que vem para Portugal ou de outros países nunca fez o trabalho que você está fazendo aqui. É verdade. Acontece demais. Tem muita gente que tem profissões, cargos altíssimos no Brasil, bancário, advogado, médico... Empresário. Empresário de tudo. E está trabalhando num restaurante, trabalhando na limpeza, em todas essas áreas. Então, assim, venha preparado, aberto, para todo tipo de profissão que você vai encontrar aqui. E se prepare também para ter um gasto consciente e um estilo de vida moderado, viu? Porque Portugal não é o lugar onde você consegue esbanjar e vai ganhar muito, muito dinheiro. É um lugar para você ter uma qualidade de vida. Vai melhorar muito a sua qualidade de vida e isso também depende daquilo que você tinha ou tem aí no Brasil, claro. Tem gente que vai chegar aqui e falar, tá bom, mas eu já tinha uma vida confortável, acessível, então para mim não melhorou muito. Então, mais uma vez, a gente diz, veja bem aquilo que você espera do país, veja bem a tua perspectiva de futuro, senão você vai chegar aqui e falar assim, tem gente que fala que a vida mudou, da água para o vinho, a minha não mudou praticamente nada e agora estou trabalhando numa coisa que já não era tão legal, no Brasil tinha isso, tinha aquilo, não sei o quê. As comparações vão derrubar você e você vai embora. Então, pensa bem se é isso mesmo que você quer. Claro que morar, sair do Brasil, morar na Europa, tem todo aquele glamour que se prega quando se diz, mais veja se compensa na prática. Exatamente. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando, tá, beleza, o cara perdeu o juízo lá, entrou em parafuso, subiu no telhado do aeroporto, mas, cara, não muda nada na minha vida. Cara, você tem certeza que não muda nada na sua vida? Ou melhor, você tem certeza que isso não traz consequências nenhuma para você? Tanto você que já mora em outro país e já é um imigrante, quanto você que está planejando a sua imigração. Cara, tem certeza que isso é relevante para você? Eu te desafio a pensar que não, isso não é relevante, pelo contrário. pode ter consequências bem chatas aí e podem acarretar em complicações para o seu planejamento, né? Você, às vezes, imagina que, não, o país vai cada vez melhorando mais, as políticas imigratórias vão ficando mais flexíveis com o passar do tempo e nem sempre vai ser assim, até porque a gente está aí num período um pouquinho próximo das eleições de Portugal e toda a reação vai ser sentida na política. Por quê? Porque as políticas imigratórias são um foco muito grande de Portugal. Portugal já está cheio, cheio de brasileiros imigrantes. E tem gente que apoia a imigração e tenta viabilizar essa imigração e tem gente que não apoia e quer simplesmente acabar com essas chances, essas possibilidades ou tornar extremamente difícil para que isso seja reduzido. Então, fica aí uma preocupação para você que ainda quer vir para cá, quer construir sua vida, porque as coisas podem ficar um pouco mais apertadas. Eu não estou falando que esse rapaz lá, ele complicou para todo mundo. O que eu estou tentando te dizer é que quando alguém da parte do Brasil ou da parte de outros países cria uma situação que repercute muito, isso coloca em pautas discussões. Isso afeta todo mundo em geral. Não é apenas aquele ser humano, aquela pessoa. Isso soma em uma discussão muito grande, cara. Que vai continuar só ali. Não vai, gente. Vai repercutir por todos os brasileiros, todos os outros países, caso alguém cometa. Mas assim... A imagem do imigrante... A gente sabe que a imagem do brasileiro está queimada. Todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém. Mas uma situação em si pode mudar a situação de todos os imigrantes que estejam aqui ou que pretendem vir para Portugal. Mas afinal, bem na tua vez, bem no momento que você está planejando vir para cá ou quem sabe você já está por aqui, acabou de chegar, está começando a sua vida, recomeçando essa sua vida. Cara, as coisas podem se complicar para nós como imigrantes? Podem, tá? As decisões da eleição e um novo governo ou talvez o mesmo governo atuando, cara, sempre está em discussão pautas imigratórias, políticas de acolhimento, organização, viabilização, documentação. O que eu quero dizer para você? Cara, Portugal é um país que muda bastante as coisas. Muitas concessões de lei vão acontecendo em um período curto de tempo. Então, o que a gente quer dizer? Independente daquilo que aconteça ou não, a parte que cabe para nós é pequena. Tipo, aquela parte que a gente consegue interferir ou aquilo que a gente consegue fazer é pequeno, mas ainda assim soma com muita importância. E qual é a parte que cabe para a gente, cara? Pelo menos, seja um bom brasileiro. Seja um imigrante correto. Seja um brasileiro diferente. A gente fala brasileiro porque o nosso público é brasileiro, a gente é brasileiro. A gente é brasileiro. países africano, nigeriano, tem os indianos de outras... Enfim, tem pessoas de vários continentes e estão aqui. Estão aqui. E qual que é a mensagem que a gente pode passar? Cara, a parte que te corresponde fazer pode ser pequena, mas importa demais. Importa demais nas tuas relações aqui. Exatamente. Então, seja uma boa pessoa. vai mostrando que não é todos que são iguais. Muitos aqui falam que, nossa, os brasileiros, os isso, os aquilo. E não é. São alguns. Então, vamos fazer nossa parte. Vamos ser diferente daquilo que já aconteceu para que eles vejam que não são todos que são assim. Tem uma parte ruim e tem uma parte boa. Então, essa é a única parte que cabe a nós. Ser pessoas diferentes. Até porque as relações que você precisa construir aqui, por exemplo, conseguir um trabalho, conseguir um lugar para morar ou coisas assim, não é uma resolução política que vai determinar isso. Você vai ter que falar com uma pessoa em particular. Você vai ter que chegar em uma empresa e conversar com a pessoa em particular. Então, nada disso é generalizado. Por isso que cabe a você, cabe a você ser um bom imigrante. Cabe a você vir aqui fazer a sua parte corretamente. Está disposto ao sacrifício, está disposto a se adaptar, pagar as suas contas em dia, ser um cidadão correto. Porque você vai ter que dar a sua cara para alugar uma casa, para conseguir um emprego, para conseguir crescer na vida. Cabe a você e cabe a nós todo dia. Porque você vê um vídeo aqui no canal a cada uma semana, a cada dez dias. Às vezes, a gente está mostrando uma grande conquista, algo... Cara, isso é uma porcentagem tão pequena da nossa vida. A vida que a gente não grava, cara, é uma trabalheira danada. Uma trabalheira danada. E a gente faz isso, a gente se submete a isso, a todo esforço, a todo sacrifício, porque a gente sabe a vida que está construindo. A gente veio com a imigração consciente, a gente veio sabendo que a gente teria que ser muito humilde para aceitar situações diferentes, se adaptar, porque é assim que a gente consegue crescer da maneira certa. E pode demorar, sim, se você não mentir, se você não enganar, se você não levar ninguém na conversa, as coisas podem demorar para dar certo. Mas nada vale mais do que saber que aquilo que você conseguiu na sua vida é de maneira honesta, é trabalhando, é com as bênçãos de Deus para você, não é enganando ninguém, não é passando ninguém para trás. Porque a fama do brasileiro e do imigrante também está muito queimada por causa disso. O cara, a pessoa que vem para cá e fala assim, ah, mas ali se eu fizer uma coisinha aqui, talvez ainda... Aquele jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né? E não só o brasileiro, não, porque tem muita gente de outros países que vem para cá e começa a enganar o povo. Começa a alugar aqui, fazer não sei o que, ah, vou embora sem pagar, faço um crédito, não pago. Cara, cabe a nós fazer uma imagem contrária disso e mostrar quem nós somos. Porque apesar da maneira com que eles enxergam, muitos portugueses enxergam o povo imigrante como uma coisa só. E não é. O povo tem o seu costume que acontece, por exemplo, brasileiros, muitos brasileiros têm fama de desonestidade. E não sou eu que estou falando isso, não. O país inteiro conhece isso que se fala. Enfim. Má fama. É, tem uma má fama. Por quê? Porque muitos fizeram isso. A gente já ouviu muito a bastante disso. Por isso que a gente está falando com... Muita gente fez. Agora, nós não. Você entendeu a diferença? Cabe a você fazer a diferença. A diferença que você quer sentir. Seja você a diferença que quer ver no mundo. Você lembra dessa frase? É famosa pra caramba. Ela não está aí à toa, faz sentido. Então, seja um bom imigrante. Você quer vir para Portugal em 2024? Cara, faça o melhor que você puder. Se planeje. Coloque o máximo de dinheiro que você puder colocar no seu investimento, no seu planejamento. Planeje. Coloque sua mente em paz, em ordem, da melhor maneira possível. Economize. Se prepare. E venha aqui fazer o correto. Portugal tem espaço pra mais gente? Tem, cara. Dá pra crescer no país? Dá pra crescer. Mas com organização. Tanto a parte que a gente espera do país, que nos acolha como imigrantes e também viabilize o crescimento, quanto da nossa parte, que é fazer direito. cada um fazendo o seu, todo mundo sendo honesto, a gente consegue crescer, consegue ter muito sucesso e nunca se esqueça que o bem que o ser humano faz, ele é visto por Deus. O mal que o ser humano faz também é. Então, pelo menos, é a nossa maneira de ver o mundo. Nada escapa aos olhos de Deus e Deus é que se encarrega de recompensar cada um. Tanto pelo bem, quanto pelo mal. então espero que você faça um bom plantio em 2024 e voa, voa. Venha pra Portugal, vá pro Japão, vá pros Estados Unidos, pro Canadá, pro México, pra Irlanda. Faça o que você quiser. Tira do papel esses teus planos e seja feliz. É o nosso recado pra hoje. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vlog do Casal Garcia. Não, não se esqueça de deixar o nosso like. Não dá pra esquecer disso, hein? Deixa o like e se inscreva no canal. e se inscreve. Pequenininho, de graça, um botãozinho, você clica e acabou. É isso aí. Até mais. Tchau.